Se escolher notebooks de entrada ou intermediários, você tem encontrado desafios como equilibrar desempenho e preço, atender diversas demandas de uso ou mesmo entender especificações técnicas e garantir durabilidade, o ASUS VivoBook 15 da série X1502ZAE1764W pode ser uma opção interessante para você. Na linha de notebooks de entrada e intermediários, este modelo é direcionado para múltiplos usos, incluindo atividades diárias como entretenimento, estudos e tarefas profissionais. Este modelo específico é equipado com processador de 13ª geração, o Intel Core i3. Ele também vem com 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256, que pode oferecer um desempenho notável em um conjunto compacto. Mas nem tudo é perfeito neste notebook. Quer saber mais sobre ele? Então fique ligado neste vídeo do seu amigo Kevin Smith. Antes de continuar, eu vou pedir por gentileza que você marque sua presença com aquele like inteligente. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Quero te lembrar também que caso você goste deste modelo, eu selecionei o link com o menor preço dele e estou deixando aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário também. Bom, sobre estrutura e design, este notebook apresenta uma tela de 15.6 polegadas com resolução Full HD. Ele vem em um panel TN. É bom ressaltar que este tipo de panel, embora forneça alta resolução, ele pode distorcer as cores dependendo do ângulo de visão que você estiver. Portanto, caso você for trabalhar com programas gráficos ou jogos pesados, este notebook não é o mais adequado. O chassi deste notebook é completamente feito em plástico prateado. Ele exibe um design moderno e elegante, pesando apenas 1,70 kg com uma espessura de 1,9 cm, o que faz com que ele tenha excelente mobilidade, seja leve para levar, conduzi-lo para o seu dia a dia. Ele tem uma ótima mobilidade. Sobre desempenho e uso recomendado, este modelo é especialmente adequado para tarefas cotidianas, como navegação na web, uso moderado de planilhas e documentos de escritório, leitura e marcação de PDF. Ele deve ser ideal para consumo de conteúdo educacional e videoconferências. No entanto, ele não é aconselhável para jogos ou edição de imagens, devido a capacidade de memória RAM dele, que é bem limitada, e como disse anteriormente, o panel TN, que é aquele panel que distorce as cores se você estiver no ângulo de visão não muito reto. Mais especificações sobre ele, podemos falar que ele tem uma placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics, ele tem um sistema operacional Windows Home, ou Windows 11 Home, o memória RAM dele é 4 GB, porém você pode expandi-la até 12 GB, o que é uma boa notícia, você pode melhorar ele fazendo o upgrade. O armazenamento dele é um SSD de 256 GB, então você pode substituir ele por um SSD de 1 TB, por exemplo, que já deria para aumentar bastante, seria mais do suficiente para usos de tarefas diárias se você quiser. O teclado dele é modelo ABNT2, um teclado numérico, mas ele não é retroiluminado. A câmera é uma boa surpresa para esse notebook, é uma câmera webcam de 720p, HD, então é uma câmera HD, que é muito boa para videoconferências e videoaulas. Sobre conectividade, esse notebook tem USB 2.0, USB 3.1 e USB-C. também tem entrada HDMI, a entrada P2, que tem fone e microfone e ele opera com Wi-Fi e Bluetooth 5.1. A bateria é de 4.000 ohp, que vai durar aí de 4 a 6 horas de autonomia tranquilamente, dependendo do uso até mais. Sobre as recomendações de uso, ele serve para várias atividades nesse notebook, pessoal. para estudos de escritório, atividade de nível avançado, né, internet, ele é adequado para navegação, mas se você puder fazer um upgrade para no mínimo 8 gigabytes, né, já que ele tem 4, para fazer o para 8 ou para 12, seria o ideal. Filmes e séries oferecem boa experiência para assistir vídeos, com uma resolução de tela que entregue imagens bem definidas, apesar das limitações do painel. Para fotografia e design, a resolução de tela é até aceitável, porém, o painel TN pode distorcer as cores, sendo aí um ponto negativo se você for usar para fotografia e design mais avançada. Para edições de vídeo, é adequado para edições simples, Porém, a placa de vídeo integrada limita o desempenho para edições mais avançadas. Para arquitetura e 3D, funciona para softwares 3D sim, mas com desempenho médio. Recomenda-se o notebook com placa de vídeo mais potente. A programação é excelente para estudos e atividades de vídeo, atividades de vídeo integrada e a quantidade de memória RAM pode limitar também o desempenho. Mas, se você puder aumentar, a qualidade de RAM vai melhorar mais ainda. Para jogos leves, pode rodar jogos leves, mas a placa de vídeo integrada e a quantidade de RAM vai limitar o desempenho. Para jogos pesados, não é adequado devido ao mesmo fator. Placa de vídeo limitada, memória de RAM muito pouca. Mesmo que se aumente a memória RAM, ainda assim vai sofrer para jogar jogos muito pesados. A taxa é de 60 Hz de atualização, é adequada para jogos, mas pode ficar limitada por causa da memória. Conclusão, este notebook se destaca com uma opção versátil para múltiplas tarefas do dia a dia. Oferecendo um equilíbrio entre desempenho e mobilidade, embora seja recomendado para atividades básicas, Suas limitações em jogos e edição de imagens devem ser consideradas ao escolher um notebook para necessidades mais específicas. Vou deixar aqui o link com o menor preço dele na descrição deste vídeo. Então, para tarefas profissionais, é uma ótima opção, além de contar com a qualidade e durabilidade da ASUS. Então, pessoal, valeu. Espero que tenha gostado deste vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.